Vamos voltar ao Uberaba, Triângulo Mineiro, onde acontece a 12ª Expo Genética. Vinícius, é com você. Tavinho, o nosso assunto agora é genética e biotecnologia. E para falar um pouquinho desse tema, a gente convidou para participar aqui do programa hoje a doutora Rossana Franco, que ela é a veterinária da Genial, e também o Paulo Serântula, que é gerente comercial também da Genial, que é uma das empresas de ponta nessa área de genética e tecnologia. Obrigado por participar com a gente aqui, viu, doutora Rossana? Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho. Vamos falar um pouquinho, então, como é que é feito esse trabalho. A senhora cuida dessa parte de fertilização in vitro, né? Como é que é esse trabalho lá na empresa? A Genial é uma empresa de biotecnologia, né? E nós temos duas grandes áreas, a biotecnologia e a Genial diagnóstico. Na área da Genial de biotecnologia, a gente trabalha com fecundação in vitro, também com a parte de clonagem e também a parte de isolamento celular. A gente tem algumas imagens, inclusive, lá da empresa, né? Eu ia pedir para o pessoal mostrar aí para a gente, até depois a senhora pode comentar. Esse é um trabalho fundamental hoje na pecuária, né? Ah, com certeza. Isso mudou muito o conceito da pecuária, né? Com certeza. Hoje a gente tem a oportunidade de trabalhar os animais de alto valor genético e está tendo a oportunidade de melhorar e está tentando explorar o máximo potencial genético desses animais, né? Hoje a Genial está recém-inaugurou o nosso quarentenário, onde nós hoje temos a oportunidade de estar produzindo embriões para exportar para vários países do mundo. Esse é o foco hoje da empresa também? Um dos focos é a questão da exportação, chegar até outros países? Sim, essa é a nossa grande inovação no momento, né? Porque hoje o Brasil é o celeiro do mundo, né? Para quem antes foi a vários países buscar genética, como por exemplo a Índia, hoje nós estamos aí com a oportunidade de produzir embriões e exportar para vários países, inclusive para a Índia. O quarentenário é essa separação do gado, né? Que vai ser utilizado, né? Isso. Quando um país deseja importar as embriões, o primeiro passo nós vamos atender o protocolo desse país. Cada país tem suas exigências, né? Então, cada país vai exigir que esses animais, que são as doadoras, sejam passados por vários exames. Então, esses animais vão para a Genial, vão ficar em quarentena, onde nós vamos fazer vários exames. E a partir daí, com todos os animais negativos contra esses exames, eles vão para a área livre. Onde que vão estar com outros animais que também já passaram por esses exames e estão prontos para produzir embriões. Agora eu queria colocar o Paulo, né? Aqui nessa conversa também, Paulo. Boa tarde para você. Para falar um pouquinho desse mercado, né? Quais são as expectativas, né? De crescimento da empresa. Boa tarde, Vinícius. O crescimento da Genial, nesse um ano que eu estou lá como comercial, foi super bacana, está um crescimento bacana. E assim, a história do quarentenário, a gente está com uma demanda super grande. Então, a gente tem vários países que a gente já está habilitado, tipo Paraguai, Uruguai, Costa Rica, Índia, Equador, nós estamos tentando habilitar. A Bolívia, nós estamos tentando montar uma parceria para essa parte, tanto da FIVI como de DNA e com a clonagem. É como a doutora Rossina falou, é a questão do foco da exportação mesmo, né? Isso, isso. Agora a gente é pioneiro na parte da clonagem e a gente agora, há dois anos, a gente foi coletar umas células de biópolis, agora a gente importou os clones de volta para lá. Então, assim, a Genial está vindo com uma nova cara, com uma nova garra, uma mudança super bacana e com um crescimento super bacana nesses últimos anos. E a importância aqui da expogenética, né? Para a empresa, é uma vitrine, um trabalho para divulgação também do que é feito lá na Genial? Não, isso é verdade. Para a expogenética, a Genial, como é o meu primeiro ano e a segunda expogenética, a gente teve um crescimento super bacana em respeito ao laboratório, em todos os setores e departamentos da empresa. Muito bom. Paulo, agradeço a sua participação aqui com a gente, doutora Rossina também, obrigado pela entrevista. E nós vamos ficando por aqui, viu, Tavinho? Voltamos com você aí em São Paulo.